Em uma encruzilhada quase deserta, a chuva forte cai sobre quatro carros que colidiram mutuamente, vindos de direções completamente diferentes, tais quais as pessoas dentro dos veículos. É com essa cena e essa narração, que apesar de enigmática, não poderia ser mais condizente, que começa o primeiro episódio de Sarpma, série turca de drama e ação, e um pouquinho de romance, convenhamos. A encruzilhada, quatro caminhos distintos que convergem no mesmo ponto, é a metáfora perfeita para representar sobre o que se trata a série. Sarpma, que significa colisão, no idioma turco, retrata a trajetória de quatro personagens tentando lidar com problemas enormes que recentemente surgiram em seu caminho. Keren, interpretado por Alperen Duimais, um jovem da periferia que acabou de cumprir sua pena na prisão e procura se restabelecer na sociedade, Kadir, Kivantatritu, um policial que perdeu sua família em um atentado terrorista, Zeynep, Elsin Sangu, uma mãe que tenta recuperar a filha que foi sequestrada por uma espécie de mafioso, e seme, Melisa Slipamuk, uma advogada que começa a duvidar da integridade de todas as pessoas que ama e em quem sempre confiou. Contudo, o enredo de Sarpma transcende os dramas pessoais de cada um quando eles se envolvem em um acidente de carro que acaba por entrelaçar seus caminhos, tornando seus objetivos individuais parte de algo maior em que todos estão envolvidos. A colisão que impulsiona a trama é quase como um ponto de reencontro, uma vez que, na ocasião, as vidas das personagens já estavam, em algum grau, conectadas. É difícil dizer se a sucessão de acontecimentos a partir dali é movida pela força do destino, ou se tratam-se simplesmente de grandes coincidências. De qualquer forma, os sincronismos e casualidades, que às vezes podem oferecer um risco ao caráter de verossimilhança da obra, não comprometem a experiência do espectador. O roteiro e as atuações trabalham em consonância para trazer vida e poesia à história. As personagens, seus temores e defeitos são absolutamente incríveis. Suas atitudes, embora em alguns momentos possam ser contestáveis, são concisas com o que suas personalidades e trajetórias nos propõem, e trabalham de forma clara para o seu desenvolvimento na narrativa. A história tem muitos elementos interligados, apresentando constantemente alguma novidade. Além disso, os conflitos, tanto físicos quanto emocionais e interpessoais são dosados ao longo do desenrolar da trama, de modo a provocar imersão e também gerar certos alívios cômicos quando necessário. Apesar dos episódios relativamente longos, nenhum com menos de duas horas de duração, Sarpma tem um grande potencial para prender a atenção, além de ser uma oportunidade para conhecer um pouco mais sobre a cultura turca, os costumes e as músicas que compõem a trilha sonora. Kadir Adal perdeu a esposa e a filha em um ato terrorista. Ele sente uma grande culpa pelo que aconteceu e está com muita dor. Ele decide se suicidar. Kadir, que quer acabar com sua vida com um acidente de carro, sem querer mudará todo o curso de sua vida com esse acidente.